e para minha receita vou usar aqui uma xícara e meia de farinha de trigo minha xícara é de 200 ml vou usar aqui uma xícara de polvilho doce vou usar aqui duas colheres de sopa de creme de cebola estou usando esse aqui ó esse creme de cebola vou usar aqui uma colher de chá de sal o sal é a gosto vou misturar misturei bem aqui pessoal vou usar 40 ml de azeite vocês podem usar manteiga e óleo da preferência de vocês vou misturar novamente e vou usar agora água em temperatura ambiente até dar o ponto no final falo para vocês quanto que eu usei de água olha só pessoal quando chega nesse ponto aqui ó vou misturar com as mãos olha só pessoal o ponto é esse aqui ó eu usei aqui 150 ml de água vou polvilhar um pouco aqui de farinha de trigo e vou abrir aqui a minha massa na minha bancada e olha só pessoal abri bem aqui tá a massa vou pegar o cortador assim ó vocês podem usar faca vou tirar aqui a lateral vou reaproveitar vou reaproveitar depois e vou cortar aqui na espessura mais ou menos uns dois dedos assim ó e olha só pessoal cortei todos tá fica assim ó nessa espessura aqui ó e nessa espessura e olha só pessoal fiz todos coloquei aqui na minha forma eu só untei tá com manteiga vou levar o forno pré-aquecido a 180 graus quando tiver pronto eu vou para mostrar para vocês e olha só pessoal 30 minutos meu forno fica assim ó é muito bom pessoal delicioso pode fazer que vocês vão gostar muito se vocês gostaram do vídeo não esquece daquele joinha se inscreve também no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar e compartilha também tchau pessoal e até o próximo vídeo